Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, tá gente? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vim trazer para vocês aqui um vídeo que eu sei que muita gente gosta, principalmente as donas de casa, que é vídeo de comprinhas, tá? Comprinhas para o lar. Tem algumas coisas, como eu falei no vídeo anterior, né? Que eu fui na Ferreira Costa e na Tupã aqui no Recife procurar a cerâmica da minha cozinha. Então, como eu não consegui, né? A gente não encontrei a cerâmica, a pessoa não ia voltar com as mãos abanando. Então, eu comprei algumas coisinhas, mas também já tem algumas coisas aqui em casa que eu estou aguardando um tempo para poder trazer esse vídeo para vocês, mas confesso que muito ansiosa para estar usando minhas coisas, tá gente? Tudo já foi higienizado, tá? Inclusive, a lixeirinha que eu vou mostrar para vocês aqui, a caixa, já está em uso, né? Porque realmente a minha tinha quebrado o pedal, então eu comprei outra e já está em uso. E eu vou começar mostrando as comprinhas que eu fiz na Le Biscuit, as coisas que eu comprei foi mais na Le Biscuit, então eu vou começar mostrando, porque eu vou mostrar logo a caixa organizadora para ir colocando as coisas dentro. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, vai aí, deixa muito like, tá gente? Obrigada, felicíssima ainda, tá? Ainda é como, é, não tem aquele ditado, né? Que a ficha ainda não caiu, mas graças a Deus estamos aí com 5 mil inscritos e que essa família venha crescer com a ajuda de cada um de vocês, porque sem Deus e sem vocês eu não teria chegado até aqui. Então, mais uma vez, obrigada de coração, que Deus continue abençoando. Se você é novo no canal, gente, dá aquela força, clica nesse nome vermelho abaixo do vídeo, você já vai estar inscrito. Clica no sininho também para o YouTube te informar, tá gente? Que eu postei novos vídeos aqui no canal. Compartilha o vídeo para todas as zonas de casa, para seus familiares, enfim, compartilhe o vídeo para melhorar aqui a divulgação e que eu venho melhorar nos conteúdos também, tá? Então é isso, gente, vamos deixar de conversa e eu vou começar mostrando essa caixa organizadora aqui, gente, ó. Seu espaço aqui tá vindo para mostrar, Rui, desculpa o barulho. Mas essa aqui é 29 litros, tá gente? Da marca Sanremo, então ela é muito boa, tinha várias cores. Mas como eu comprei para colocar produtos de limpeza, tá? Quem me acompanha aí no meu vídeo sabe que eu guardo dentro de um baldinho abaixo da pia. Então eu comprei essa caixa para estar organizando todos os produtos de limpeza, tá? Então eu achei bem bacana, ela tem o apoio aqui para pegar, a gente toda transparente, tá? E ela foi R$29,90, tá gente? Na promoção. Então eu achei bem bacana. Então acabei pegando só um, na verdade eu queria mais, né? Essas caixas são indispensáveis aqui na casa, né? Então eu comprei só uma, R$29,90, R$29 litros, tá? Então agora eu vou tirar a caixa aqui para ficar colocando as coisas dentro. Então foi essa caixa organizadora que eu comprei lá. Estava em promoção também lá, gente. Esses tapetinhos sempre se colocam essas promoções que eu amo demais. Esses tapetinhos, tá gente? Esse aqui, ó, ele é branquinho com essa estampa geométrica aqui na cor cinza. E minha cozinha, como aquela cerâmica que eu já mostrei para vocês, ela é um geométrico cinza. Então eu comprei, ó, foi na Le Biscuit, foi R$9,90 cada um, tá? Mas eu comprei três, tá? Um para colocar no fogão, o outro abaixo da pia e o outro na geladeira. Então foi um, tudo da mesma estampa, tá? Dois, três. E tinha várias estampas, tinha ele todo preto. Esse tapete de piso eu amo demais, tá gente? E dura muito, eu tenho vários aqui em casa, mas esse super combinou com a minha cozinha, então eu peguei três, tá? R$9,90 cada um. Na Le Biscuit também eu comprei esse puff aqui, ó gente, com essa estampa geométrica cinza. Para estar organizando algumas coisas no meu quarto, tá? Alguns sapatos, enfim, outras coisas até. Até o momento eu estou querendo colocar alguns calçados meus, porque eu não tenho sapateiro, então fica, acaba ficando por todo canto de sapato aqui em casa. Então, ele está aqui, né? É desmontado. E eu paguei R$17,99 nesse puff, tá certo gente? Então, espero muito que vocês gostem do vídeo. Através desses vídeos é que a gente acaba, né? Como a gente está muito em casa nessa quarentena, agora que as coisas estão voltando ao normal, Então, através desses vídeos a gente consegue saber onde tem promoção e acaba indo lá, tá? Foi um canal de uma amiga aí, né? Que foi a Josi Lima. Ela fez um vídeo lá no... Na loja, na Le Biscuit. E estava R$14,90 quando ela mostrou, mas aí quando eu fui na loja ele estava por R$17,90, tá? Então, aqui a tampa dele, ó gente, ó. A tampa, né? Ele é acolchoado aqui, ó. Bem acolchoado. Mas eu não aconselho estar usando ele como um puff não, tá? Só se for uma criança aí, eu peguei mais a intenção mesmo de... Tá organizando algumas coisas. Ó gente, tá vendo como ele é? Tem um espaço bom. O PNT, ele é todo porrado com PNT. E tem essa partezinha aqui que é pra você colocar aqui no fundo, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui rapidinho. Porque eu gosto de ver detalhes. Então, ó. Coloquei aqui, ele já ficou durinho. E perfeito, tá gente? O CTNT não vai ficar aquilo... Ele vai respirar um pouco, né? Então, eu creio que vai ficar bem bacana. E tudo é o cuidado, né? A coisa pode ser frágil, mas se você cuidar, vai durar muito tempo. E eu não achei ele tão frágil assim, não. Achei ele uma qualidade muito boa. Desculpa, é a pessoa meio atrapalhada aqui. Sem espaço, né? Mas, que vale a intenção e ficou bem bacana, ó gente. Tá vendo? E aqui ficou o pulo, tá? Então, deixa eu colocar pra cá. Vamos continuando. Ainda da Le Biscuit, né? Como eu falei, eu comprei uma caixinha... Comprei uma lixeira. Essa é a de 3 litros. Foi R$29,90 essa lixeira aqui na Le Biscuit. E está em uso, tá? Deixei a caixinha só pra mostrar pra vocês, ó. 3 litros. A de 5 litros, se eu não me engano, também... Tá em promoção também. Inclusive, eu vou até estar comprando uma de 5 litros pra estar trocando a do banheiro, tá? Porque eu comprei aqui, ó... A escova do banheiro inox também. Estava por R$19,90 na Le Biscuit. E tinha bem pouquinho no dia que eu fui. Tinha outras cores também. Tinha na cor preta. Mas, pra combinar com a lixeira, eu peguei essa cor inox aqui, ó gente. Bem bacana, ó. Ó, aqui a escova. Tem esse potezinho aqui, que é pra você colocar dentro, ó. Pra não correr o risco de ficar respingo de água lá no fundo. Então, eu achei bem bacana, ó. Muito lindo. Dá uma toda sofisticada, né? Aqui a tampinha, ó gente. Deixa eu tirar que tem uma liga. Que é de rosquear aqui, tá? Deixa eu tirar tudo, né gente? Eu gosto dos detalhes. Amo os detalhes. Aí aqui você coloca aqui dentro, ó gente. Deixa eu tirar esse furinho aqui, ó. E aqui você rosqueia, tá? Vai rosquear aqui. Pronto, ó. Rosqueei. Tá vendo? E agora, gente, está pronto aqui. Que lindeza. Muito lindo. Você tira ali e faz a higiene do banheiro. E eu simplesmente amei. Foi R$19,90, tá? Deixa eu colocar pra cá. Só não tá com muito espaço, mas vamos que vamos, né gente? Ainda na Le Biscuit também, uma coisa que eu tava precisando demais aqui em casa, tá gente? Ó, essa peneira aqui, maravilhosa. Ela parece ser um material muito bom, mas como eu não usei ainda, né? Com o tempo é que eu vou ver se realmente não vai enferrujar. Mas ela é de inox. Aqui ela tem essa borracha silicone, ó gente, ó. Borracha silicone. No cabo da mesma forma. Comprei na Le Biscuit. E ela foi R$29,99, tá? Achei bem salgadinha, mas se ela realmente for um material bom, resistente. Então eu creio que vai valer a pena, né? Às vezes a gente vai trazer um barato que se torna caro, né? Depois já vê aí que jogou o dinheiro fora. Então eu espero que realmente ela seja muito boa. Então eu comprei essa peneira R$29,99 na Le Biscuit. Aí comprei também esse potinho lindo aqui, ó gente. Esse vasinho aqui, muito lindo. Parece uma estampa geométrica, né? Eu acho que sim. Aliás, um formato geométrico. E foi R$7,99. E comprei também essa plantinha aqui, ó. E foi R$7,99 também, se eu não me engano, tá gente? Não tenho bem certeza, mas foi nessa faixa aí. R$7,99. Deixa eu ver se tem um preço aqui. Não, não tem. Mas, se eu não me engano, foi isso também, tá? Que deu menos de R$10 os dois. Aí eu peguei pra colocar assim, ó gente. Que fofo. Pra tá colocando ali na minha cozinha, na prateleira. Enfim, pra dar uma vida ali naquela parede. Então depois eu vou ver direitinho onde que eu vou colocar. Mas comprei esse aqui. E comprei também uma coisinha que é muito útil, né? Que são esses paninhos aqui, ó. Que é o paninho pra limpeza. Ele é em microfibra, tá? E ele vem quatro paninhos. Foi R$9,99, ó. Vem dois listrados. E dois cinza. Vamos ver aqui o tamanho, né gente? Esse é um tamanho bom. Ó. É pequenininho. Mas eu amei. Pra tá limpando a pia. Pra tá limpando o móvel. Gostei bastante. Então vem dois cinza. Dois cinzas. E dois listrados. Foi R$9,99. Eu gostei bastante. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa da Lê Biscuit. É. Da Lê Biscuit não tem não. Aí tem uma vizinha aqui minha que ela vende cortina, lençóis. Essas coisas assim de casa. E um material muito bom. Não é tão barato. Mas é o que eu falei. A qualidade eu creio que vale a pena. Tá? Então eu gosto muito de comprar uma coisa que vai durar bastante. Né, gente? Então, ó. Esse aqui é o lençol de elástico. Minha cama é o tamanho Queen. Tá, gente? Então pra casal não rola. O lençol de elástico coloca numa ponta e sai na outra. Deixa eu ver aqui. Porque tá muito bem dobrado. Mas esse é o de elástico. É um material muito bom. Sendo que ele não é branco, tá, gente? Ele é uma cor de creme. Uma cor massinha. A gente ignora aqui o barulho dos cachorros. Não são os meus cachorros. Então é o do vizinho. Não tem como ter um controle sobre esse barulho, tá, gente? Então me desculpe mesmo. Não dê esse desconto aí. Porque é o tempinho que eu tô tendo pra gravar esse vídeo, tá? Então foi... Se eu não me engano, eu fui R$59,90. Eu fui R$49,90 esse lençol de elástico pra cama Queen. E comprei também esse jogo aqui, ó. Que são quatro peças, né? Que no caso é o lençol, né? Duas fronhas com a mesma estampa do lençol. E duas fronhas lisas, tá? Eu gostei bastante. É cinza com creme. Combina aí com lençol de elástico. E não vai ter como eu mostrar ele todo aí pra vocês. Dependendo do tamanho do vídeo aí, eu posso até tá deixando, gente, no final aí a foto, tá? Não sei se vai dar, mas se der, eu deixo a foto aí no finalzinho do vídeo. Ó. Aqui é uma das fronhas, tá? Tem esse detalhe aqui, ó. Que é vazado. Ó. Tá vendo aqui onde tá passando meu dedo? E eu gostei bastante. Então, são duas fronhas dessas e duas fronhas lisas, tá? E foi R$150,00. Não, R$180,00, na verdade, esse jogo aqui, tá? E, gente, agora eu vou pras comprinhas. Comprei numa lojinha aqui da minha cidade, no centro da cidade. Essas lojinhas bem baratinhas. A maioria das coisas lá é R$3,50. Comenta aí embaixo, tá, gente? Se vocês querem que eu grave um vídeo nessas lojinhas, né? Que eu tô tentando me aperfeiçoar nesses vídeos. Porque a pessoa ama assistir, né? À noite a pessoa gosta de ir pra cama ali, fica do lado do maridão assistindo. Comprinhas pro lar, que eu amo demais. Então, se vocês quiserem, comenta aí embaixo, tá? Eu comprei essa escova aqui, ó, gente. Foi R$3,50. Eu tava precisando muito pra lavar as garrafas de um litro. Então, ó, gente, ela tem esse detalhe bucha pra pegar bem no fundo da garrafa, tá? Aqui ela é assim, vazadinha. Já tá lavando, fazendo a higiene das garrafas, tá? Então, foi R$3,50 essa escova. Comprei também uma coisinha aqui bem baratinha, mas que eu tô precisando bastante. Esse avental, R$3,50 também, ó. Bem baratinho, tá? Não é um material de muita qualidade. Mas pro que eu tô querendo, tá, gente? Aí, às vezes, eu tô ali na área de serviço, lavando a roupa, capa, me molhando. Então, ele tá perfeito, tá? R$3,50 eu paguei nesse daqui. E na lojinha também, eu comprei esse ralinho aqui, que eu tinha um que minha tia tinha me dado, ó, faz tempo. E foi R$2,50. Não sei se vai colocar aí. Mas foi R$2,50. E eu achei super fofo, tá, gente? Dá pra ralar o alho, dá pra ralar a cenoura. Eu gosto de usar pra ralar um alhozinho, tá? E ele tem um imã aqui, ó, se quiser colocar na geladeira, tá? Então, eu achei ele bem fofinho, R$2,50. E esse suporte aqui, ó, que é pra você tá fixando, assim, na parede. Já tá colocando potinhos de tempero. Tava R$8,99. Tá bem calor, né, gente? Mas é o tempo que eu tô tendo aqui pra gravar esse vídeo, tá? Então, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Melhor, tá bem colado, bem fixado aqui, ó. E ele vem aqui com os parafusos e a buchinha, tá, gente, ó. Então, ele fica assim na parede, ó. Coloco o parafuso aqui e os temperinhos aqui, tá bom? Então, foi R$8,00 esse daqui, R$7,99. E comprei uma coisa que eu tava vendo muito nos vídeos das meninas e amei. E comprei na cor cinza, que é esse porta-utensílios aqui, ó, de elefante. E ele foi R$19,90. Não sei, acho que não dá pra ver aí. Mas foi R$19,90. Eu comprei na cor cinza, tinha na cor branco. Mas eu não sei se eu vou usar como porta-utensílios ou se eu vou fazer ele de vazinho. Comenta aí embaixo o que é que vocês acham, gente. Eu faço vazinho ou coloco utensílios? Eu tô com muita vontade de colocar uns utensílios fofos. Mas também dá vontade de colocar uma plantinha. Deixa eu até ver como que ficaria aqui. Ó, gente, ficaria fofo também, ó. Vou pensar, né? Comenta aí embaixo. Então, gente, por dentro ele é todo branquinho. E aquele furinho lá embaixo, ó, é pra tá saindo a água aqui, tá? Caso você coloque utensílios e vai escorrendo a água, não ficar empoçada aqui acumular. Então, aqui, a tromba do elefante vai sair a água, tá bom? Então, aqui ele é cinza por fora. Ele foi R$19,90. E eu acabei trazendo um, tá, gente? Ó, achei bem fofinho, bem lindo mesmo. Depois eu vou ver se eu compro um outro na cor branca. Então, foi esse elefantinho. É, e da lojinha aqui da minha cidade foi isso. Da Tapoé. Gente, comenta aí embaixo também. Eu amo ver os comentários de vocês e vocês interagindo aqui comigo. Se vocês querem que eu traga aqui pro canal as coisas que eu compro da Tapoé também. Como eu sou consultora, eu acabo não mostrando as coisas que eu compro e depois vou fazendo um vídeo só da coleção. Então, se vocês quiserem, vocês diz aí, tá bom? Então, a minha última compra aí da Tapoé foi esse potinho Minhos, 140ml, tá? É, foi R$23,00, R$22,90. Foi R$23,90, uma coisa assim. Comprei esse aqui pra minha filha. E esse aqui também, gente, que é o amassador. Aliás, o cortador, tá? Ele é muito bom. Ele corta cenoura, batata. Dá pra fazer um vinagrete também. Ele corta muita coisa. E é uma qualidade muito boa o material, tá, gente? Então, é o que eu falo. Qualidade é o que vai fazer você economizar com o passar do tempo. Então, ele tem as lâminas, eles são muito afiados, de boa qualidade. Não enferruja, tá, gente? Eu tenho outros materiais aqui, como faca, descascador. E são os materiais que não vai enferrujar. Então, é muito bom. Então, foi esse aqui, ó. Encaixa aqui e faz o corte, tá? Ele faz o corte. Então, foi esse aqui da Tapoé. Foram essas duas comprinhas. E ele foi R$139,90. E agora, vamos para as comprinhas que eu fiz na Ferreira Costa, né? Quem me acompanha, viu aí o vídeo que eu postei lá no Ferreira Costa. Que ficou imenso o vídeo. Mas foi de coração, tá, gente? É errando que se aprende. A gente vai se aprimorando, vai melhorando. E com as dicas de vocês, a gente vai aí acrescentando alguns detalhes a mais. Então, gente. Na Ferreira Costa, eu comprei esse... Esse aramado aqui pra colocar xícaras no armário, ó, gente. Foi R$15,90. Eu só comprei um mesmo pra fazer o teste. Porque eu fico na dúvida se a porta vai ficar meio aberta. Então, eu comprei esse daqui. Por isso que esse outro eu também comprei na cor branca. Na lojinha aqui da minha cidade. Porque esse eu comprei na cor branca. Então, eu vou ver se encontro outros aramados tudo na cor branca, tá? Aí, ele vem aqui. Ele encaixa. Assim, gente. Deixa eu arrancar aqui. Essa parte dele aqui, ó, gente. Aqui, você vai... Desculpa aqui, gente. Só um momento. Vou dar uma pausa. Então, pessoal. Continuando. Né? Esse aqui é o aramado pra xícara. A pessoa se engasgou aqui. Mas minha filhota pegou ali água pra mim, tá bom? Então, esse detalhe aqui, ó. É o que vai entrar, né? Na porta do seu armário. Enfim, onde você for colocar. Então, você vai colocar assim. E aqui, você vai estar pendurando as xícaras, tá? Depois, eu vou ver se eu coloco fotos no final do vídeo. Mostrando como que ficou no lugar, tá certo? E também, na Ferreira Costa, eu peguei esse porta detergente aqui, que eu já estava querendo já há muito tempo. Mas, como a Ceramicali tem os tons de cinza, né? Eu acabei comprando esse daqui. Inclusive, na lojinha aqui da minha cidade. Eu achei mais em conta, mas eu já tinha comprado esse na Ferreira Costa. Paguei nele R$26,00. Eu fui R$25,90. Eu fui R$24,90, tá? Aqui da minha cidade, estava por R$21,90. Mas, enfim, eu já comprei esse daqui dessa marca. Da mesma marca, inclusive, eu encontrei aqui. Mas, eu gostei bastante. Aqui eu coloco a bucha e aqui o detergente, ó, gente. E aqui o dispenser. Então, eu gostei bastante. Bastante mesmo, tá? Então, foi esse aqui. E eu paguei nele. Ou foi R$24,90 ou foi R$25,90. Coisa assim, tá? E comprei duas coisinhas que eu estava querendo bastante. Colher de pau, né? Essas aqui são as de bambu. E eu comprei essas duas aqui. Eu não sei se é bem colher, se é espátula. Comenta aí embaixo. Mas, eu estava precisando. E eu comprei duas, por quê? Uma para mexer mais coisas salgadas, que tenha tempero. Então, alho, tempero, essas coisas. Pega muito cheiro. Então, para, no caso, for mexer um bolo ou uma massa doce, não está pegando cheiro, tá, gente? É se misturar. Então, eu comprei uma para coisas salgadas e outra para doces. Então, foi R$4,90 cada um. Eu achei bem barato. Aliás, R$4,00. R$4,90 não, tá, gente? R$4,00. Então, eu achei bem baratinho, ó. Comprei só essas duas mesmo, tá? E, para finalizar, uma coisa que eu achei bem interessante, bem legal, ó. Esse escorredor de prato, que é dessa mesma marca aqui, né? Ou, não sei se eu estou falando certo. Mas, escorredor de prato, prático, ideal para bancadas com pouco espaço. Ou seja, a minha não tem quase nenhum espaço. Então, eu comprei esse aqui. E ele cabe seis pratos, mas ele tem uma distância boa, tá, gente? Então, eu creio que se for prato raso, ou até mesmo fundo, ó. Ele cabe mais de dois dedos, ó, gente. Aqui, ó. Aqui. Cabe mais de dois dedos. Eu creio que cabem mais uns dois pratos em cada. Então, vai ser aí uns doze pratos. Enfim, né? Aqui não chega a sujar tudo isso de prato. Mas, ideal também para você organizar tampas, por ele ser mais largo. Tem umas tampas que tem as bordas largas e também dá para colocar. E aí, tem essa parte aqui, ó, gente. Para você colocar os utensílios. Eu achei bem bacana. E, para mim, que realmente a minha pia é minúscula. De um metro. Então, eu gostei bastante. Então, pessoal. Vim rapidinho aqui para mostrar para vocês. Como eu ainda não sei mexer muito no editor para ficar colocando na tela, tá, gente? Eu até vou ver um editor que eu possa mexer melhor para vocês. Eu vim mostrar aqui, ó, gente. O aramado que eu falei de colocar xícaras. Eu coloquei na porta do armário. E ficou, gente, a porta meio aberta, tá? Então, por isso eu coloquei nessa prateleira aqui de vidro, ó. Então, se você tem uma prateleira, vai ficar bem bacana também. Então, deixa eu aproximar aqui para mostrar para vocês. Olha como que ficou, gente. Eu coloquei algumas xícaras aqui só para mostrar para vocês. Esse aqui é o meu cantinho do café, tá? E eu coloquei aqui. Porque realmente na porta ficou topando ali e ficou uma presta na porta. Então, não ficou bacana. Mas eu vou mostrar para vocês. E no final do vídeo, assiste até o final, tá, gente? Porque está a foto de tudo que eu comprei já em uso, tá certo? Beijo! E no final do vídeo, assiste até o final do vídeo, assiste até o final do vídeo. E no final do vídeo, assiste até o final do vídeo, assiste até o final do vídeo. E no final do vídeo, assiste até o final do vídeo. Legenda por Sônia Ruberti